Olá, tudo bom com vocês? Bom dia! Tô eu aqui com o cabelinho preso, fazendo meus cuidados diários, né? E aí eu falei assim, gente, por que não dar a minha receita, que a Marlene, tinturista, uma das pesquisadoras do Dakila Pesquisa, elaborou, tá? E assim, tem me ajudado, ajudado muitas pessoas, tá? Eu não ganho nada pra fazer isso, é apenas uma utilidade pública, é apenas uma forma de ajudar quem precisa, porque eu procurei por muito tempo, um vídeo que me ajudasse a tirar os maus odores. É, gente, vou começar a falar com vocês sobre os maus odores. Sabe aquele cheirinho que ainda mais quando a gente é gordinho tem? É na virilha, é nas axilas, é na pepeca, é até aqui, entre o nariz, orelha, dá um sebo, é oleosidade demais também, né? O calor. É, gente, virilha, axila, barriga, pé, chulé, óbvio, você não tem ideia. Isso aqui serve pra tudo, até pra aquele pé de atleta, que é aquela eczemazinha que dá entre os dedos dos pés, né? E assim, pra muitas coisas. E um dia, conversando com a Marlene, ela me indicou, ela fez essa fórmula aqui, em especial pras pessoas que têm rosácea, tá? Eu já tô usando há algum tempo, tô experimentando, melhorou muito. Creme para psoríase, tá? Ele tem argila quimberlito, hidratante de camomila, óleo de coco, semente de uva, copaíba, suco pericravo, esse aqui. Esse você vai ter que comprar, porque é ela que elabora e tal. Gente, pensa num creme super hidratante, super bom, que até pro cotovelo, aquelas partes mais secas, você aplica, viu? Você aplica, que vai te ajudar muito. Esse creme aqui, ele tem me ajudado muito quanto a rosácea. Ela falou, Cristina, não é só pra psoríase, é pra rosácea. E eu sei como que sofre as pessoas que têm rosácea, né? Então, esse creme aqui, eu vou deixar o telefone, ela envia pra você, não é caro, é tudo baratinho dela, tudo baratinho, gente. E ela é uma pesquisadora e cientista do Dakila, ecossistema Dakila Pesquisa. Gente, a minha dica de hoje é super legal, super simples. E olha, não tô nem mais usando quase desodorantes. Não tô. Porque eu já tomo banho com ele, deixo um minutinho, me esfrego toda e depois eu enxago. Gente, na virilha, acabou, moldou. Debaixo dos seios, que eu odeio mau cheiro, gente. Não tem, tá? Eu tinha esse sebrinho aqui na orelha, acabou. Na perna também, eu tinha uma dobrinha na perna da gordurinha, que dava um sebinho, não dá mais. Então, gente, é uma super dica incrível que eu busquei, ó. Há muito tempo. É muito simples, muito simples. Você vai adquirir aqui um... Eu uso de erva doce por ser o mais natural. Aquele sabonete líquido de erva doce, tá? Eu tenho outros vidrinhos desses. Você guarda sempre o vidrinho. Esse vidrinho é tão útil, né? Não joga fora. Agora, você vai usar a metade. Você vai tirar a metade desse produto. Eu vou botar aqui no outro vidro, pra guardar. Porque agora meus vidrinhos já estão tudo cheios. Aí eu não tenho um vazio. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Ó, vou colocar a metade. Pra guardar. Vamos ver como é que tá. Ainda falta muito. E, olha, gente. Além de ficar um cheirinho tão gostoso. Pode lavar os pets também, viu? Ó, tá bom aqui. Ó, a metade. Tá vendo? Aí você compra o lisoforme, gente. Lisoforme. Que serve pra matar o unheiro. Uma porção de coisa, né? Lisoforme é um bactericida incrível. Então, você vai usar, completar com a metade daquele vidrinho que você tirou de sabonete líquido. Ó. Olha que legal. Tão simples e tão eficaz. Esse daqui, eu já vou completar também, porque eu gosto de ter, né? Depois eu dou uma completada. Eu gosto de ter, que inclusive lavo a mão com ele, deixo na pia. Pra tudo, gente. Pra tudo. Então, é apenas isso. Aí você, ó. Agita bem. Agita bem. Tem um lisoforme que é menorzinho. Você pode comprar. Eu já gosto de comprar o grande. E isso, é só isso. Você vai tomar o seu banho normal. Não usa o outro sabonete. Usa esse. Quando você estiver livre dos maus odores. Axilas. Pintinho dos meninos. Sabe o pintinho dos meninos? Que dá aquela... Bem ali na... No chapéu de couro deles. Então, aquilo também vai solucionar. Olha. Essa é a minha diquinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like. De compartilhar esse vídeo. Tá? E me acompanhar lá no Instagram. Arroba Cristina da Fron. Lá eu coloco sempre umas dicas super legais. Beijinho nas asas. Tchau.